Mas antes da gente começar a matéria, deixa seu like, seu joinha e se inscreva-se no canal. Após demissão, SBT diz se contratou ou estaria negociando com Geraldo Luiz. Como todos sabem, Geraldo Luiz e a Record romperam um contrato que iria até o ano que vem. O motivo é que o apresentador queria muito apresentar um programa de auditório. Geraldo propôs a volta do domingo show ou até a volta do A Noite é Nossa. Porém, a Record recusou e não aprovou a volta de nenhum programa. Sendo assim, Geraldo Luiz reuniu com a direção do canal e ambos decidiram romperem o contrato. Em uma recente entrevista a Lucas Passim no Flash, Geraldo Luiz disse que deseja voltar com projetos grandes. Ao dizer assim, não foi uma demissão, nem teria motivos para isso. Gostaria de colocar em prática programas de grande apelo popular e perspectiva de sucesso. Contudo, não condizia com interesses momentâneos da emissora, disse Geraldo Luiz. Porém, circulava nas redes sociais um boato que o SBT estaria conversando ou até teria contratado Geraldo Luiz. Porém, a emissora desmentiu tudo que estaria conversando ou teria contratado Geraldo Luiz. A informação foi divulgada pelo perfil do Twitter de Didigo Santini. Que o SBT desmentiu tudo que estaria conversando com Geraldo Luiz que estaria negociando com ele. Abre aspas. O SBT desmente que esteja negociando com Geraldo Luiz. Fecha aspas. Disse a emissora desmentindo tudo na última quarta-feira 7. O SBT desmentiu tudo na última quarta-feira 7.